Olha, falando em trânsito, a polícia já intensificou as fiscalizações nas rodovias da região para o feriadão aí de 9 de julho. Os motoristas precisam redobrar a atenção para evitar acidentes. O movimento nas rodovias do Oeste e Noroeste Paulista deve aumentar entre 20% e 30%. A polícia rodoviária informou que vai reforçar o efetivo das fiscalizações, que contarão com blitz e uso de radares, com o objetivo de reduzir pela metade as ocorrências. Aos condutores, as principais orientações são de que façam planejamento da viagem e se atentem à segurança nas rodovias. É de fundamental importância utilizar o cinto de segurança, cadeirinhas para as crianças e respeitar a sinalização. Ainda de acordo com a polícia, embriaguez ao volante e excesso de velocidade são responsáveis pelos acidentes mais graves. A rodovia tem um trânsito muito mais rápido que o trânsito urbano. Então é interessante que tenham totalmente o foco na rodovia. Não perca o foco. Às vezes uma conversa, uma distração com a pessoa que está do lado, com o passageiro de trás. Nem pensar em atender o telefone, muito menos em utilizar o WhatsApp. Isso hoje, principalmente de 4 a 5 anos para cá, é um problema grande na direção de veículo automotor. Então é interessante que você tenha foco. Obrigado. Obrigado.